Salve, salve, rapaziada MC Teco na voz Diretamente de Arojado Pelo em pesadão Autente um seado, tá ligado? Daquele jeitão Só música nova, curte, compartilha Desinscreve no canal, hein? Tem mais de coisas assim, ó Em passar a visão Que a quebrada tá moiada Focada na missão Que hoje a tensão vai ser dobrada Vai dar uma milhão Vira uma madrugada Bate forte o coração E a adrenalina Tá na alta Sem enrolação Na loja não tem perreco Chega a casa verdade Manda logo o papo reto Veio mó discreto Tudo com vergonha Parou do meu lado E perguntou se tinha margonha E meu parceiro Pra não brigar no serviço Vai querer de dez Outro vai querer de cinto Outro tá tudo servindo O verde natural O melhor da quebrada Que te deixa na moral Mas eu caí na real E com o volume na cintura Do nada na rua Abra o tatuas viatura Parada foi tudo Que ele oprime demais E o volume pra caralho Que nem quis olhar pra trás E o volume aumentou mais É nós que emprestamos a paz Maloqueiro verdadeiro Pra atrasar alguém jamais E passar a visão Que a quebrada tá molhada E a quebrada tá molhada Com o cara na missão Vai ser dobrada E matar uma melhão Vira uma madrugada Bate forte o coração E a adrenalina Tá na alta Nesse mesmo pique Nessa mesma bala Hoje os picos carrem Obrigado As verdades vão ser descobertas Nesse jeito tão assim ó E as verdades vão ser descobertas Hoje os picos vão cair Sempre quando tu menos esperar É a hora que eles vão agir Mas tu tem que tá bem preparado E ciente do que faz aqui Não se deixe levar pelo envar Eu quero um patro no que tu quer pra mim Eu nem sei te dizer quem que era Foi na quebrada atrás de mim Tava todo chavão de meu era E o semblante dizia assim Que ele não vinha em busca da paz Que comigo queria algo mais Queria saber como é que se faz Se passaram por um bom rapaz E os rios de onde tá com jamais Concentrado e correndo atrás No discreto atrás O progresso com o objetivo Sempre é picado Mas nem sempre testa tua fé Mas eu vou te dizer qual que é Pode vir do jeito que quiser E do jeito que pinto Vai voltar de ré E as verdades vão ser descobertas Hoje os picos vão cair Sempre quando tu menos esperar É a hora que eles vão agir Mas tu tenta bem preparado Eu não sou nenhum emocionado Eu quero pra tudo que tu quer pra mim As verdades vão ser descobertas Hoje os picos vão cair Sempre quando tu menos esperar É a hora que eles vão agir Mas tu tenta bem preparado E o ciente que tu faz aqui Eu não sou nenhum emocionado Eu quero pra tudo que tu quer pra mim Aí Tem vários tipos de maloqueiro Tá ligado? Mas o maloqueiro de verdade É o que não atrasa ninguém Que faz o seu adianto Não quer atrasar ninguém Tá ligado? Não é só correria Esse é mais ou menos assim Tem maloca que é só nos progressos Tem uns aí que vive nos regressos Tem maloca que faz nosso sexo Tem outros que sai só pra arrumar perreco Tem maloca que passa vergonha Tem uns que pra fora outros com uma maconha E tem uns que não vive nos visos Tem outros que acha que é tudo difícil Não nós que é os maloca Que vivem a vida do jeito que gosta Não muito da vida de ninguém Só é o mesmo que gosta A minha piroca é que eu sou maloca Maluqueiro na que rala pra ter o que importa Que não se incomoda com os moda Que acha que é foda Que sabe por ti bem a vida do jeito que gosta Porque eu sou maloca Maluqueiro na que rala pra ter o que importa Que não se incomoda com os moda Que acha que é foda E sabe por ti bem a vida do jeito que gosta Porque... Tem maloca que é só nos progressos Tem uns aí que vive nos regressos Tem maloca que faz nosso sexo Tem outros que sai só pra arrumar perreco Tem maloca que passa vergonha Tem uns que bapora outros com uma maconha E tem uns que não vive nos visos Tem outros que acha que é tudo difícil Afinal nós que é os maloca Quem vive a vida do jeito que gosta Quem vive a vida do jeito que gosta Não cuido da vida de ninguém Só eu é o que gosta A minha piroca é que eu sou maloca Maluqueiro na que rala pra ter o que importa Quem não se incomoda com os mona Quem acha que é foda Quem sabe por ti bem a vida do jeito que gosta Porque... Porque eu sou maloca Maluqueiro na que rala pra ter o que importa Que não se incomoda com os mona Que acha que é foda Que sabe por ti bem a vida do jeito que gosta Porque... Eu sou mal